o que é jurubéba a ver para que jurubéba jurubéba essa jurubéba marigosa da espinha como é que você faz com ela mas para que para que serve vou fazer um os os benefícios da jurubéba da jurubéba marigosa você tira isso aqui ó com umzinho como já tô tirando ele mesmo você tira isso aqui rapaz eu não deu aqui que cara tem muita você tira isso aqui né aqui ó tá aqui ó você tira isso aqui né e deixa aqui 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 vai ficar mais claro né vai ficar mais claro aqui ó aqui ó mais clara aqui você tira isso aqui ó e e cozinha cozinha na água de sal aí depois você pega você pega a jurubéba e todo dia você como uma colher todo dia você como uma colher no almoço e na janta aí você pode jogar água de sal fora ou colocar vinagre né é bom colocar um pouco de sal que que aí conserva conserva né aí todo dia você como uma colher no almoço uma colher na janta cozinha coloca num vidro esterilizado né rapaz você não tem pano branco não tem micor de pele não tem não tem pano branco não tem micor de pele que não que não cura tá então isso aqui é o benefício da jurubéba né a cura do micor de praia e micor de praia e de de micor de praia e pano branco rapaz eu não consegui comer bastante rapaz que é alimento e remédio aí você come rapaz você come rapaz e com pouco poucos dias você já começa a desaparecer rapaz o meu filho tinha pano branco que atravessava a barriga e nós era muita situação muito difícil na na chácara né aqui né aí o que aconteceu aí eu peguei rapaz e um pastor recomendou para patrocininho recomendou eu fiz rapaz com três meses ele comendo e acostumou comer isso aqui rapaz que é bom demais moça que é bom não vai comer mas só excelente pode comer à vontade não faz mal não só tô caçando lugar mesmo aparelho pra gente que tá ficando escuro cara aqui ó ó então isso aqui ó né o benefício do 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 da jurubéba a marigosa ó e como combater a micor de praia de praia e a aquele aquele troço louco que anda pela perna gente um xixi de cachorro né também né é micor de praia que é que é xixi de cachorro de areia né micor de areia então tá aí né xixi de cachorro cura também cura tudo não tem nada que cura não tá cura aí cura logo cura logo aí ó ó ó ó que bonito cara ó ó imbigo de banana ó é você para pome trepar você pome trepado é aí ó